Música Estamos de volta com você nesse momento E eu falei pra você no último bloco Que eu estaria agora com algo novo pra você Você já pode perceber pela minha camiseta Minha camisa linda, virtuosa Sobre o congresso de mulheres que vai impactar Manaus Porque Deus vai tratar conosco naqueles dias Vai ser tremendo o tratamento, o cuidado, o amor O levantar, o restaurar de Deus na vida de cada mulher Que vai participar deste congresso E pra falar do congresso tem três joias preciosas aqui Queridas mulheres de Deus, a Oriete, a Carol e a Ingrid Eu vou passar aqui a palavra pra Oriete Falar um pouco pra gente sobre o congresso E também pra você conhecer um pouco melhor também sobre essas camisetas Se você percebeu, cada uma aqui tá com uma camiseta diferente Então ela vai falar pra gente Bem-vindas, bem-vinda, Oriete Bom dia, pastora Raquel Muito obrigada pela oportunidade Nós estamos aqui representando a pastora Ana Lúcia Que é a nossa coordenadora do congresso de mulheres Nossa líder E a pastora Ana é uma pessoa que tem se preocupado Em atender aquilo que está no coração de Deus A programação do congresso está recheada de novidades Muita bênção de Deus E olha, são nos dias 10, 11 e 12 de setembro O congresso de mulheres da IADAM acontece aqui no auditório Canaã Com entrada gratuita A pessoa não precisa se preocupar em pagar nenhuma inscrição E vai ser dias tremendo, pastora Raquel Amém, amém Sabe, Oriete, deixa eu contar só uma coisa aqui Antes de falar um pouco mais da programação De que quando a gente fala de congresso A gente pensa assim Há uma multidão de mulheres E vai ser uma multidão de mulheres Mas Deus trata individualmente com cada mulher que vai Eu fui tratada por Deus Quando eu fui no congresso Todos eles Mas deixa eu falar do ano passado Eu estava passando por uma dificuldade Uma situação de intercessão por um dos meus filhos Eu lembro que a palavra daquela primeira noite Foi toda para mim E claro que ela foi toda para muitas mulheres que estavam ali também Então você pensa Ah, tem um monte de mulher Mas Deus vai pegar você individualmente e te tratar Eu lembro que eu estava sentada naquela segunda fileira E eu falei assim Jesus, glória a Deus que o pastor Quantas, está na minha frente Que ele é grande, assim, alto, né E me tampou porque eu chorei muito Muitas lágrimas, muito assim Deus tratando, sabe Eu falei assim Está bem que estou aqui me escondendo aqui Para ninguém me ver chorar E quantas mulheres Deus não tratou ali Aquela foi a primeira noite Aí eu voltei para o segundo dia Aí a pastora Valnice Milhomes A pastora Ana Deu uma palavra tremenda Sobre Abigail Sobre prudência Ser prudente Então é muita coisa Então você está pensando que vai ser Ah, aquele mar de mulheres Vai ser Mas se você for Você vai ser tratada Exclusivamente por Deus E vai falar muito aos nossos corações Você sente assim também? Eu acho que é o nosso sentimento, né E sabe, pastora Raquel A pastora Ana Ela busca no Senhor Orientação, direção Quem convidar E o Senhor coloca no coração dela As pastoras As preletoras E todos os anos tem sido assim Mulheres de Deus Que tem o domínio da palavra Que buscam em oração Todos os anos nós temos aqui A pastora Rebeca Esse ano nós teremos a Lucy Vaz Que ela vem lá de Curitiba Uma benção Uma mulher de Deus Foi ela que entregou aquele dia A primeira mensagem É Eu lembro até hoje Ela falou sobre rispa Que as mães não podem parar De orar pelos seus filhos Aquele lincinho de silício, né Exatamente Ela estará com a gente também Ela estará novamente Graças a Deus Que a Lucy vai ficar em dois dias Conosco Que benção Uma benção a Lucy E também nós teremos a Jaqueline Louros É uma pastora lá dos Estados Unidos Uma brasileira, né Que tem uma experiência tremenda De comunhão com Deus De casa de oração Tremenda E ela está super ansiosa Para estar conosco Amém Além dessas mulheres Vai estar a pastora Neunice Lá do Rio de Janeiro Sim, conheço E também adoradoras, né Nós teremos aqui Amém A Raquel Veras Lá de Goiânia Ariely Bonatti Que vem do Rio de Janeiro Ministério Boas Novas E um grande coral de mulheres Amém Milhares de mulheres Fala um pouquinho desse coral Que eu tenho visto no Face, né Vocês estão ensaiando Todo mundo O coral está lindo Que lindo O repertório Tremendo As virtuosas E a pastora Ana Lúcia Compôs um louvor Exatamente falando sobre virtuosa E o coral está ensaiadíssimo Com esse louvor Na ponta da língua Cantando Estão lindas Entusiasmada Para estar aqui Nos dias do congresso Adorando a Deus Vamos reforçar os dias Do congresso São dia 10 11 e 12 E além Raquel Dessas preleitoras Que eu falei A pastora Ana Lúcia Ela vai estar ministrando Também a palavra Amém E além de estar ministrando A palavra A pastora Ana vai estar Lançando um CD CD instrumental É o segundo CD Que ela está trabalhando Já Um CD instrumental Com música Com composições dela E um CD Para você orar E adorar Colocar no carro Uma benção Eu amo já o primeiro Já escutei Que eu até gastei um É lindo Já teve um problema Em gato Eu sempre peguei o outro Que é uma benção Uma benção E nós teremos Então fora isso Nós teremos uma programação Social também Durante todo o evento Fala um pouco sobre isso Essa parte social também Sobre o que vai acontecer Vai ter um grande Um grande Assim Tipo uma Uma tenda Também que vai ter Coisas de De arte Sim nós teremos aqui E na quinta-feira O congresso Inicia na quinta-feira A noite Mas desde quinta-feira Pela manhã Vai estar aqui A carreta da mulher Estacionada No pátio Aqui do Canaã Para dar atendimento A todas as mulheres Que precisam fazer Algum tipo de exame São onze tipos De ultrassons Que oferecem Que oferecem E vai estar aqui disponível Para fazer exame De mastologia Também Mamografia Vai ter médico Mastologista Para atender Ginecologista Vai ser uma benção E eles tem Um atendimento limitado De cinco Mas são cinquenta Atendimentos por dia Então eu tenho certeza Que a mulher Tem que chegar cedo Quem quiser Vai vir Pegar a ficha Para ser atendida E ficar no culto Para ser abençoada Vai ter o atendimento Espiritual Físico também Mastra Raquel Então a carreta da mulher Vai estar aqui Todos os dias Do congresso E nós queremos Agradecer Ao secretário de saúde Doutor Homero Ao doutor William Terra Que é a gerente De saúde itinerante Aqui em Manaus São parceiros Estão sendo parceiros No congresso de mulheres Que lindo E parabenizar também Todas as mulheres Na pessoa da pastora Ana Lúcia Estar à frente De esse lindo trabalho E aqui do lado da Oriente Tem a Carol A gente pode falar um pouco Sobre as camisetas A minha aqui É rosa Com branco Tem a da Oriente De seda É muito chique Olha só Seda com manga viscolaicra E a tua também É igual a minha Essa aqui é toda É Essa aqui é toda Na viscolaicra A manga é a mão Dá a Clúcia aí Para a gente ver A gente pode ficar de pé Pode ficar Não sei se Espera aí Isso Pode ficar de pé aí Carlinho Dá para pegar elas Isso Dá aqui um colchonar Da Oriente Aqui pode ser Carlinho Olha essas camisetas Você pode adquirir aqui Na livraria Logos Na livraria Semedó Fica aqui No complexo Canaã Lá no centro Tem duas lojas Que é a Discolase E a CPAD E na zona leste de Manaus Tem o Shopping da Benção Também vai estar Atendendo você Que quer adquirir essa camisa Olha que linda Gente É muito linda Shopping da Benção Discolase CPAD CPAD Semeador aqui no Canaã E a livraria Logos Nossa Bastante lugares Não tem desculpa dizer Que não conseguiu Isso Vamos aqui da Carol Essa daqui Olha que linda Olha a nossa modelo aqui Carol vestindo uma camisa Virtuosa Ela é Ela é trabalhada em viscolaicra Com seda Excelente para usar Com a saia Ela tem um bolsinho também É Um bolsinho aqui Marcando Marcando Virtuosa Dá um close aí gente Bora lá gente Pronto Tem como você colocar um close aqui Isso Mais aqui Escrito Virtuosa Lindo o detalhe no pescoço também É como se fosse um pequeno colar Isso Aqui no pescoço Dá uma valorizada na peça Uma valorizada Linda E a outra peça é a da Ingrid Linda Ela é trabalhada em viscolaicra Em strass Que dá um charme na camiseta É uma batinha Essa é uma batinha Que você pode usar com calça Estão lindas Essas peças são confeccionadas Algumas aqui em Manaus Outras lá fora Mas o desejo é atender todas as mulheres Né pastora Porque as mulheres são assim São chiques É verdade Deixa eu ficar de pé com vocês aqui também Ah muito bem E dizer o seguinte Que E também pra aquela estilo né Tem uns que gostam assim Mais batinha Eu assim por exemplo Prefiro porque que cobre mais minhas gordurinhas Assim né Daí a gente fica assim Mais à vontade Então tem cores diferentes O meu é rosa Mas o teu é nessa cor Essa aqui Eu amo um sinha Isso eu vou fazer propaganda né E dela também Da Índia Estão todas lindas E isso é tão importante Porque a gente tem que estar bonita também né Nesse momento E ter essa opção De variedade também Pastora Raquel Muito obrigada Tenho certeza Que na próxima semana A pastora Ana Vai passar aqui No programa Pra compartilhar O que Deus tem colocado Vai ministrar também Muito obrigada Deus abençoe Nós queremos convidar Você que está nos assistindo Você que está em outro estado Que quer vir a Manaus Você é muito bem vinda Aqui a terra quente Terra do avivamento Amém Temos excelentes hotéis E o nosso congresso Não precisa fazer inscrição Totalmente gratuito Você é bem vinda Tá Amém Que lindo Muito obrigada A Oriete Carol Ingrid E nós estamos aqui Pra fazer isso mesmo E a gente vai estar falando Um pouco mais ainda Em outras programações Sobre esse grande evento Que é o congresso de mulheres Agora em setembro Dos dias 10 Ao dia 12 Tá bom A gente vai pra um breve intervalo Agradeço a presença de vocês Muito obrigada E nós vamos então rapidinho E voltamos Daqui a pouco mais Orando Com você Eu quero mais Mais Alegria Mais Mais Boas Novas Mais Mais Paz de Deus Pra mim